E fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Davi e hoje eu estou fazendo mais um vídeo no canal Jogando Bendy, onde tem Machine E hoje eu vou começar aqui o jogo, o novo jogo, querido Harry Não sei ler em inglês não, mas eu vou fazer isso daqui Bora lá? Ih, tá demorando um pouquinho Ó, capítulo 1, Imagens em Movimento Aqui, ó Tudo bem, Jory? Olha Aqui é o Bendy É o jogo Aqui, ó Opa Eu já joguei, já tentei ver se esse jogo é bom E é muito Ai não Não sei como eu instalar Hello Rainbow, mas deu esse daqui, ó, o Bendy Quem quer saber o nome do Bendy? É assim, Bendy é de Change Machine Ó Certo, como eu faço para funcionar? Quem colocou isso aqui? Peguei Tá preso Tá preso Trocada Vou ver se aqui tá trocado Abrindo Ui, eu subi sem querer Pula, 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 pula Gente, esse jogo é muito assustado para vocês Se for E digam Deixa o gostei E se inscreva no canal Ative o sininho, hein Opa, errei Vou ver se aqui tem Ah, travou O Daniel não está participando porque ele Eu não sei onde ele tá Aqui tem alguma coisa, não O que? O que? O que? Esse jogo ainda vai ter uma atualização dele É que eu já testei Tá bom o jogo Se deu para vocês lerem Se vocês quiserem lerem Eu vou ter pausa E fica lendo um pouco E aí Tô até com meu coração batendo aqui Ok, isso é tudo Tô chegando Tô chegando Cheguei Deu Vamos Vamos O que foi isso? Ligou sozinho, gente Vamos 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 Alguém Alguém Tá escutando Sustos Sustos Aqui não tem nada Não O que? Eu acho que dá para ativar Dá, 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 dá Fica tudo escuro Menos aqui Menos aqui Onde eu vou? É aqui Tá trocado, galera Ai Não O bicho vai pegar O bicho vai pegar O bicho vai pegar O bicho vai pegar Trovou Ai Corre, corre, corre Ih, quebrou Corre Ai Não Onde eu vou? Ah, foi bicho Porque a saída 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 Eita O que foi que houve? Tá mandando abrir Isso aqui Eu vou Olha, é refúço Sustos, gente Mais medo Do que o medo Ali, ali, ali Ah não, o que é que eu vou para achar? Eita O bicho vai Por que isso vai? Por que é que tá mandando abrir? Ah Ah Não No Passa! Vai aqui! Ah! Não! Acabou o capítulo! Tchau, gente! Opa, peraí! Capítulo 2 Eu não vou continuar, eu vou sair daqui, está bem? Então, galera, esse foi o capítulo do que tem 2 até o 5! Tá bom, então amanhã eu trago um capítulo do 5, então tchau! Tchau, tchau!